E a Ilha Brava já dispõe do seu mercado de peixe remodelado e equipado e a cooperativa de pesca de Lomba Tantum ganhou novas instalações. Os projetos foram financiados pelo governo e pela cooperação luxemburguesa. A cerimónia de inauguração foi presidida pelo chefe de governo que acredita numa nova viragem para o setor das pescas da Brava. É mais um passo na melhoria do saneamento e da organização do comércio na Ilha Brava. Advoga o presidente da Câmara Municipal que destaca as condições criadas no novo espaço e as parcerias para a construção do mercado de peixe de Nova Sintra. Os balneários que não havia, também há um espaço aberto, transformado num edifício fechado e também num edifício mais higiênico. Os mosaicos também investimos em equipamentos em inox. O mercado, ora inaugurado, tem capacidade para acomodar cerca de duas dezenas de peixeiras. Trata-se de uma infraestrutura orçada em mais de 8 mil contos e que contam com financiamentos dos fundos do ambiente e da descentralização. A vanda de peixe neste mercado irá dinamizar a economia de Brava através da filiera de pesca. Nomeadamente, a comunidade pescatória de Lomba Tantum. A cooperativa de pesca de Lomba Tantum também ganhou novas instalações e equipamentos de frio, o que vai dinamizar a comunidade pescatória da Ilha Brava. Porque já nesse espaço não tem nenhum equipamento também de máquina de gelo, não tem instalação também de outros equipamentos, que estão ajudando a ter um melhor sucesso para a transformação de nosso pescado, também para a venda de nosso pescado, que pescadores e vendedores também fazem parte dele na SISRAM. E também esse edifício em si não ganha uma loja de material de pesca, que tem um impacto muito forte para a nossa comunidade. As cerimónias de inauguração foram presididas pelo chefe do governo, Ulisses Correia e Silva. O novo mercado de peixe e as novas instalações da cooperativa de pesca de Lomba Tantum irá valorizar o pescado e a economia da Ilha Brava. A de pesca, isso também bem delita, aumenta de valor, né? Coisas bem cuidadas, bem tratadas, pessoas te darão mais dinheiro pelo. E te darão mais rendimento para quem que tem essa atividade. Ilha Brava com o novo mercado de peixe e a comunidade de Lomba Tantum com novas instalações para acomodar a cooperativa de pesca de Lomba Tantum.